Olha pra cara do favelador Vê se não tem cara de breque, de breque Pega o cangue pra jogar na seda, bola um Fogo pra tirar o iso, jojo, pataxefe, raza de corola Trajado de Nike, no pé o doze mola Mas eu tô de x1, as bandida olha Vou acender mais um, que hoje é dia de glória Se tem jet na sucha, chamo os parça que é da hora Um atracou de R1, outro colou de xj Pra desenrolar as patricinha que é gostosa As menina é ruim, elas não liberam a chata Não vem de papo furador, não joga a conversa foda E em questão de minuto a bandida já Quis liberar a chata uma foda Olha pra cara do favelador Vê se não tem cara de breque, de breque Olha pra cara desse favelado Vê se ele não tem cara de breque Olha pra cara do favelador Vê se não tem cara de breque, de breque Olha pra cara desse favelado Vê se ele não tem cara de breque Olha pra cara do fabelado Olha pra cara do fabelado Olha pra cara do fabelado Vê se não tem cara de breque, de breque Tipo né de lado, todo tatuado Deu meia noite e hoje a noite promete Vou pegar meu carro pra sair de giro Dá o rolê na quebrada Esse tromba gata pra dormir comigo O Marrocan aqui na minha casa Olha pra cara do fabelado Vê se não tem cara de breque, de breque Olha pra cara desse fabelado Vê se ele não tem cara de breque Olha pra cara do fabelado Vê se não tem cara de breque, de breque Olha pra cara desse fabelado Vê se ele não tem cara de breque Falta 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 Falta